Nós vamos começar hoje uma campanha que eu quero que você esteja envolvido nela. Leve a sério. Diga, leve a sério. Esta campanha vai talvez se estender para quatro reuniões. Eu vou estar ministrando duas e o Douglas vai estar ministrando duas. Por isso eu quero que todos vocês estejam envolvidos, estejam participando, estejam comprometidos com este trabalho. Vamos ler Provérbios capítulo 9, verso de número 12, que diz assim, olha. Provérbios 9 e 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Provérbios 26 e 18. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Provérbios 14, verso 12, diz assim, há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Eu pedi que trouxessem aqui, ó, uma mala, porque eu preciso fazer uma ilustração aqui com vocês, certo? O meu primeiro ponto hoje é leve a sério a tentação. Leve a sério a tentação. Veja o que escreveu Tiago na sua epístola, no capítulo 1, verso 14 e 15. Gente, por que falar sobre tentação? O que é tentação? O que é tentação? Como vencer a tentação? Eu costumo dizer que a tentação é o desafio nosso de cada dia. A tentação é o desafio nosso de cada dia. Por que falar sobre tentação? Por que a Bíblia fala? E se a Bíblia fala, é porque é um assunto relevante. Por que falar sobre tentação? Porque Jesus não só falou sobre tentação, como ele foi tentado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, no verso 1 de São Mateus, que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento. E ele falou também sobre tentação. E sabe por que nós temos que falar sobre tentação? Porque todo pecado é precedido por uma tentação. Dá para repetir comigo? Todo pecado é precedido por uma tentação. É por isso que eu então começo, não leve a sério o pecado, mas leve a sério a tentação. Porque o pecado é precedido pela tentação. Agora, como definir tentação? Antes eu quero contar para vocês o que eu ouvi na casa de um pastor nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos havia um jovem que trabalhava no hotel. Um jovem senhor, casado. E ele, um dia, no hotel onde trabalhava, ele percebeu que na porta de um dos apartamentos havia uma mala. Havia uma mala no corredor. Ele passou a primeira vez, lá estava a mala. Ele passou a segunda vez, lá continuava a mala. Ele passou depois do almoço e a mala continuava lá na frente do apartamento. E ninguém colocava para dentro ou ninguém levava embora aquela mala. À tardezinha, ele, curioso, pegou a mala pesada. Naquela época não havia circuito interno, não havia câmaras filmando. Aí ele deu uma olhada. Já que ninguém estava observando, ele disse, venceu o meu expediente, eu vou levar essa mala para casa, para ver o que tem dentro dela. E ele, então, pega a mala pesada, coloca no carro e vai para casa. Guarda o seu carro na parte de baixo, que ficava a sua garagem, fecha a porta e diz o seguinte, bom, vou tomar um café e depois eu venho ver o que é que tem dentro desta mala. Uma hora depois ele volta até a garagem, abre o carro, pega a mala, coloca no chão e ele abre aquela mala para ver o que tinha dentro. E no final da mensagem eu conto para vocês o que tinha dentro da mala. Vocês estão querendo saber, não é? Então eu vou explicar primeiro o que é tentação. Tentação é o esforço para persuadir, seduzir, induzir alguém a fazer especialmente algo sensualmente agradável e imoral. É aquela voz dentro da gente que diz, vai em frente, fulano, nada vai acontecer, ninguém vai ficar sabendo. Foi o que aconteceu com o rapaz da mala. Ele deu uma olhada e a voz dentro dele com certeza disse, pega, leva, ninguém vai ficar sabendo. A ideia no original de tentação é sempre essa, da caça e do caçador. Da caça e do caçador. Preste atenção, algumas coisas você precisa saber sobre tentação até para vencê-la. Primeiro, a mente é o campo onde ganhamos ou perdemos a batalha contra a tentação. É por isso que lemos em Efésios capítulo 6 sobre o capacete da salvação. Se você quer vencer a tentação, você precisa cuidar muito bem da sua mente. Você tem que cuidar da sua mente, porque é na mente, preste atenção nisso, que nós ganhamos ou perdemos nossa batalha contra a tentação. E lembre-se que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso paladar, o nosso tato, ou seja, os cinco sentidos do nosso corpo são as portas de acesso da alma. As portas de acesso da mente, você precisa tomar muito cuidado. Agora, gente, todos nós temos áreas vulneráveis à tentação. Todos nós temos áreas vulneráveis à tentação. Não tem bom. Desde o pré-adolescente até o senhorzinho com 90 ou 100 anos de idade, não tem bom. Todos nós temos áreas vulneráveis à tentação. Por exemplo, dificuldade em trabalhar só com a verdade. Vocês sabiam que esse era um problema de Abraão? Abraão, sempre que se via num beco sem saída, ele usava a mentirinha emergencial. E quantas vezes nós temos uma dificuldade enorme de trabalhar só com a verdade? O que nós precisamos saber é que quando nós mentimos, por exemplo, para alguém dentro da igreja que representa uma autoridade espiritual, nós não estamos mentindo para o homem. Pedro disse para Ananias, quando este mentiu para ele. Olha, você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. E aquilo foi tão sério que o juízo de Deus veio sobre Ananias e ele morreu. Então quem mente, antes de qualquer coisa, está enganando a si mesmo. Eu aconselhei uma menina que me disse, pastor, eu menti tanto para conquistar, seduzir um rapaz, que agora que nós estamos namorando, se eu falar a verdade para ele, ele desiste de mim. Sabe por quê? Porque a mentira tem vida curta, só a verdade é filha do tempo e não tem medo da luz. Quem mente, entrega a chave do seu coração para que nele o diabo tenha acesso fácil. Quem mente, faz uma aliança com o diabo. Quem mente, decidiu chamar o diabo de pai, porque o diabo é o pai da mentira. Uma outra área que é o problema de muitos, preste atenção, é o temperamento. Esse era um problema de Pedro. Pedro era intempestivo, era temperamental. E quantas vezes o jovem, quantas vezes o adolescente, quantas vezes o rapaz, a moça, tem esse ponto fraco, explode por qualquer motivo. É pavio curto. Por qualquer motivo, provoca grandes conflitos. Tem gente que tem esta área vulnerável à tentação. Então, existe uma outra área que é o problema de muitos. Mulheres proibidas. Esse era o problema de Sansão. Sansão não podia ver uma mulher proibida. Sansão não tinha autocontrole do seu desejo sexual. E a Bíblia diz que ele brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. Preste atenção que esse é um problema muito sério. Uma outra área de vulnerabilidade na vida de muita gente, quando se fala de tentação, é a falta de controle do apetite. A Bíblia fala sobre isso. Quando Paulo escreve para as igrejas da Galáxia, ele fala que a obra da carne também é glutonaria. Glutonaria tem a ver com comer demais. Fome é uma necessidade, um desejo legítimo de todos nós. Agora, comer além do necessário e do limite, a Bíblia diz que é uma questão espiritual. Você sabia que obesidade, quando ela não é causada por uma disfunção, mas por falta de autocontrole, é um problema espiritual? É um problema espiritual. Tem que tomar um litro de coca, senão não se satisfaz. Vai no restaurante, tem que comer o boi, porra. E, inclusive, tem alguns que dizem assim, estou apagando, estou apagando. Agora, porque está apagando, vai comer o boi, o bezerro, o cabrito, vai comer tudo, porra. Uma vez eu vi um irmão comendo tanto que eu pensei, esse cara deve ter uma solitária na barriga, porra. Certo? Diga comigo assim, comer demais é um problema espiritual. E pode comprometer a minha salvação. Paulo diz que é obra da carne e os tais não herdarão o reino de Deus. Então, muito cuidado com a glutonaria, se este é o seu ponto fraco. Uma outra área vulnerável. Adultério é relação sexual envolvendo pessoas casadas. Fornicação é relação sexual entre os solteiros. Prostituição vem de porneia. É sexo para obter lucro. Pornografia está dentro da porneia. Sexo para obter lucro. Queridos... Que a pornografia bestializa o ser humano que foi feito para louvor e glória do nome do Senhor. Presta atenção. Preste atenção. Coisifica o homem. Coisifica a mulher. Bestializa o homem. Bestializa a mulher. Como nunca. Como nunca os nossos jovens precisam viver com esta consciência. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós fomos criados para o louvor e glória do nome do Senhor. E quantos de vocês me entendem? Digam amém. 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 Um outro ponto fraco de muitos é o dinheiro. O que você acha de uma pessoa que não precisa, mas às vezes rouba dinheiro do pai? Mesmo sabendo o que o pai daria, rouba dinheiro da mãe. Se trabalha no mercado, tira do caixa. Rouba. Tem pessoas que têm esse ponto, essa disfunção comportamental. Talvez seja também uma falha no caráter. Muita gente, o seu problema é o dinheiro. Amados, a Bíblia chama de avareza, é amor excessivo, apego excessivo ao dinheiro. É o Deus mamon. É o problema de Judas, que ele vende o inegociável. Ele negocia o inegociável. Ele vende Jesus por algumas moedas de prata. Tem muitas pessoas que o seu fraco é o dinheiro. Vou repetir. Todo pecado, preste atenção nisso, todo pecado é precedido por uma tentação. Agora, queridos, vocês sabiam que o diabo primeiro nos tenta com aquilo que parece ser inofensivo? Um viciado em cocaína, ele não começou usando o cocaína. Ele começou tomando uma cerveja, um porre de uísque, depois um cigarro, depois um baseado, depois uma carreira de coca, depois um cachimbinho de craque, e daqui a pouco ele está vivendo como um animal irracional em algum porão, pagando com a própria vida para ter drogas. E é sempre assim, o caçador, primeiro ele dá gratuitamente para a caça que ele quer pegá-la. É sempre assim. Então, o primeiro baseado vem de graça. A primeira carreirinha de cocaína vem de graça. O viciado em pornografia, ele não começou olhando material pornográfico de homossexuais e depois de... Ele não começou vendo pornografia entre homens e animais, ou necrofilia, essas coisas. Não, 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 não. Ele começou dando uma espiadinha numa revista VIP. Não, 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 não faz mal. Eu estou no controle. Depois uma revistinha, é playboy. Tudo começa com aquilo que é aparentemente inofensivo. O diabo sempre começa nos tentando com aquilo que aparentemente não faz mal. É o caçador oferecendo primeiro de graça para depois cobrar caro. Então, cuidado. Muito cuidado. Como vencer a tentação? Como vencer? Porque todos nós somos tentados. Eu sou tentado, você é tentado, você é tentado. Todos nós somos tentados todos os dias. Agora, como vencer a tentação? Primeiro, não brinque de se arriscar. A carne é fraca. Dá para repetir comigo? Não brinque de se arriscar. A carne é fraca. Repete bem forte. A carne é fraca. Outra vez. A carne é fraca. Suponhamos que você está namorando e a namorada convida você para ir na casa dela e não tem ninguém lá. E ela convida você para orar e ler a Bíblia. Você vai sim ou não? Sim ou não? Ou você deve ir sim ou não? Não, por quê? Porque a carne é fraca. Não, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. Mas a gente vai ler a Bíblia e orar e ouvir um louvor maravilhoso. Você vai dizer o quê? Não. Mas por quê? Porque a carne é fraca. Olha, estou com o carro do meu pai, só nós dois. A gente pode dar uma paradinha ali no bosque e a gente vai ter um tempo de oração. A menina vai dizer o quê? Diga, não. Por quê? Porque a carne é fraca. Por quê? Porque a carne é fraca. Não tem bom, gente. Outro dia um rapaz disse assim para mim, não, pastor, quando eu abraço a minha namorada, eu abraço ela no espírito. Eu fiquei pensando, não sei que espírito é esse, pô. Porque dependendo do dia, se o rapaz abraçar o poste, o poste vai ter problema com ele. Imagina se ele abraçar a namorada, bonita, cheirosa, convidativa. Diga para três pessoas próximas, cuidado, porque a carne é fraca. Cuidado, porque a carne é fraca. Cuidado, porque a carne é fraca. Diga, não brinque. Diga comigo, não brinque. Não brinque. De se arriscar. Outra vez, não brinque. Não brinque. De se arriscar. Segundo, se mantenha perto de Jesus através da oração e leitura devocional da palavra. Eu não conheço quem tenha vencido sem que lesse devocionalmente a palavra e orasse, orasse e lesse a palavra. Você tem que amar a palavra. Você tem que ser uma pessoa apaixonada pela palavra. Sabe por quê? A palavra é alimento, a palavra é bússola, a palavra é espada, a palavra te protege, a palavra também funciona com proteção da mente, enche a sua mente da palavra, da palavra, da palavra. E ore, ore, ore de manhã antes de sair, ore indo para o trabalho, indo para a escola, ore na escola, ore à noite. Eu contava para o Douglas, que eu orava uma hora por dia, quando jovem, com um amigo que estudava no Casper Líbero, que hoje é pastor, o pastor Marcelo. Nós saímos da escola, íamos para um quartinho nos fundos da nossa casa, e lá, eu e ele, nós orávamos uma hora antes de deitar. Isso é maravilhoso. Você precisa desenvolver essa disciplina de oração para vencer a tentação. Terceiro, ocupe sua mente com aquilo que é puro, honesto, justo e que glorifica a Deus. Quarto, evite tudo aquilo que pode te levar a pecar. Por exemplo, televisão. Os nossos olhos são as portas da nossa alma. Preste atenção. Os nossos olhos são as portas da nossa mente, da nossa alma. Aquilo que eu vejo é aquilo que eu coloco para dentro da minha mente. E aquilo que eu penso vai gerar em mim sentimentos. E os meus sentimentos vão se tornar comportamento. Então, eu preciso cuidar muito bem com aquilo que eu vejo. Cuidado. O jovem, uma vez ou outra, tem que fazer um jejum de televisão para desintoxicar. E quando assistir televisão, tem que prestar muita atenção, porque você está diante de um instrumento que está sendo muito mais usado para o mal do que para o bem. Internet. Queridos, prestem atenção. Para mim, a arma mais perigosa contra a juventude hoje chama-se internet. A internet, quando usada para o bem, é um instrumento poderoso. Mas quando é usada para o mal, mata, destrói, escraviza. Já existe nos Estados Unidos casa de recuperação para pessoas viciadas em internet. Se você fica até três horas da manhã na internet, você já tem problema. Se você não consegue chegar em casa sem ir para o computador, mesmo antes de tomar banho, de falar com os pais, de falar com os irmãos, de comer, você já tem um problema. Você se tornou um dependente. E vício em internet, dependendo da intensidade, é parecido com vício na cocaína, no cigarro, na bebida alcoólica. Tem pessoas que ficam na internet 12 horas, sem contar algumas, que só faz aquilo que é pernicioso, perverso, imoral na internet. Eu louvo a Deus pelo avivamento que começou na vida de muitos jovens aqui. Que antes escreviam uma coisa e hoje estão escrevendo outras coisas que agora glorificam o nome de Deus. Amém, amados? Nós precisamos tirar do controle de Satanás uma ferramenta que pode ser muito útil para a glória do nome do Senhor e expansão do reino de Deus. Quantos me entendem? Digam amém. Cuidado com a internet. Revista, música. A música é a voz da juventude ou a linguagem da juventude ao redor do mundo. Cuidado com algumas músicas que você nunca deveria ouvir. Quinto, sempre que você estiver debaixo da pressão de uma tentação, abra seu coração para o seu discipulador, para a sua discipuladora, para o seu pai espiritual, para a sua mãe espiritual. Preste atenção aqui, por favor. Qual é o melhor momento para vencer a tentação? Quando ela está no seu processo inicial. Qual é o melhor momento para vencer a tentação? No começo. Esse é o melhor momento para vencer a tentação. Agora, preste atenção. Quando você estiver debaixo da pressão de uma tentação, aquela história da mala. Pego ou não pego? O que será que tem nela? Levo ou não levo? Faço ou não faço? E aí vem aquela batalha, não é? Mas, e as consequências? E depois, como é que fica? E se descobrirem que foi você? Não, mas ninguém está vendo aquela luta. Esse é o momento em que você deve ligar para o seu discipulador. Você deve ligar para a sua discipuladora. Você deve procurar seu pai espiritual. Você deve procurar sua mãe espiritual. E aí você abre o coração. Preste atenção. Pode ser pornografia. Pode ser droga. Pode ser uma mentira. Pode ser qualquer tentação. Será que eu assumo esse namoro ou não? Ou já estou namorando? O meu namorado me convidou para fazer algo que talvez eu não esteja sabendo administrar, mas eu preciso conversar com alguém. Aí você então procura seu pai espiritual, sua mãe espiritual, seu discipulador, sua discipuladora. Escute isso. É muito melhor você confessar uma tentação do que amanhã você ter que confessar um pecado e ser exposto à vergonha publicamente. Abra o seu coração. Confesse sua tentação. O que é que está te pressionando a pecar? O que é que está te empurrando na direção do pecado? Qual é a pressão que você está sofrendo e quase que cedendo? Ninguém vence sozinho. Vou repetir isso. Ninguém vence sozinho. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. E o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Se vocês me entendem, digam amém. A Bíblia diz em Tiago 5,16. Eu gosto do que eu ouvi outro dia. Que quando você confessa para Deus, Ele te perdoa. Certo? Quando você confessa para Deus, você... Vamos supor, você praticou a masturbação. Você praticou a masturbação. E aí você vai para a beira da cama. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu caí de novo em tentação. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Aí você sente que Deus te perdoou. Aí você dorme. Quatro dias depois. Você está assistindo televisão. Passa lá uma mulher seminua. Você é tentado de novo. E daqui a pouco você cai de novo. E daqui a pouco você não está praticando em quatro dias. Daqui a pouco você está praticando um dia sim, um dia não. Daqui a pouco é todos os dias. Daqui a pouco é duas vezes por dia. Daqui a pouco você está viciado. Agora preste atenção aqui, por favor. Então você confessou para Deus. Ele te perdoou. Mas você foi curado sim ou não? Ei, você foi curado sim ou não? Não. Agora preste atenção. A Bíblia diz em Tiago 5,16. Confessai vossas culpas. Uns aos outros, para que sarareis. Interessante? Quando eu confesso para Deus, Ele me perdoa. Mas quando eu abro meu coração para um discipulador, para uma discipuladora, para o meu pai espiritual, para a minha mãe espiritual, aí Deus me cura. Está claro sim ou não? Está claro sim ou não? Aí você procura o seu pai espiritual, alguém cujo caráter de maturidade inspira confiança. E você diz assim, olha, eu estou com um problema. Chama-se masturbação. E eu quero que você ore por mim. E eu preciso vencer isso. E eu quero que você me cobre toda semana no discipulado. Eu quero que você me cobre se eu estou vencendo ou não. Aí a Bíblia diz que começa o processo de cura na sua vida. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Por último, trabalhe só com a verdade. Dá para repetir comigo? Trabalhe só com a verdade. Coloca a mão no seu coração, por favor. E diga assim, a partir de hoje, eu assumo um compromisso de falar só a verdade. A verdade vai ser o meu estilo de vida. Ainda que eu pague o preço que for necessário. Então, a partir de hoje, fale a verdade para a tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos, os teus relacionamentos. Fale a verdade. Fale a verdade, porque a verdade é filha do tempo e não tem medo da luz. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falando a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, diz a Bíblia. Segundo, leve a sério o princípio da honra no relacionamento com os pais. Dá para repetir comigo? Leve a sério... Cadê? Não está aqui não? Hã? Ah, está assim, está aqui, ó. Leve a sério a honra, mas é leve a sério o princípio da honra no relacionamento com os pais. Vamos repetir? Leve a sério o princípio da honra no relacionamento com os pais. Quando a gente fala em pai, você lembra pai biológico. Mas nós temos, por exemplo, pai espiritual. Timóteo era filho de Paulo, que era pai espiritual dele. Nós temos pai como líderes. Por exemplo, como líder, sou pai do pastor Rogério. E o pastor Rogério é pai de vocês. Ele é o nosso líder espiritual da igreja local. Nós temos o pai biológico. Tem o pai adotivo. Então, são vários pais. Certo? Quando se fala em pai, falamos também de liderança e falamos de autoridade. Então, esse princípio da honra tem a ver com honrar quem está numa posição de autoridade sobre nós. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, Filhos, obedeciei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Se você me pergunta assim, pastor, eu quero ser um empresário próspero. Eu quero ser um... Eu quero ser um trabalhador muito próspero. Eu quero ser uma pessoa próspera. Qual é um dos segredos? São muitos. Mas um dos segredos está exatamente aqui. Leve a sério a semente da honra. Leve a sério a semente da honra. O princípio da honra. Eu trabalhava numa empresa chamada Cofap, que fabricava autopeça. Se tornou uma das maiores do mundo. Parece-me que é a terceira fabricadora de autopeças no mundo, uma época. E lá eu trabalhava com um homem, que um dia ele chegou para mim e disse assim, Ô Josué, ora por mim. Diz, por quê? Porque ontem, a minha filha de 16 anos, discutindo com a mãe, ela deu um tapa no rosto da mãe. Dá para você imaginar, Josué, como está meu coração? Em saber que a minha filha, de 16 anos, deu um tapa no rosto da mãe? Passaram-se mais ou menos uns 30, sei lá, 60 dias. Ele chega... Não, eu perguntei para alguém, Por que que fulano faltou? Sabe qual foi a resposta? Ele está afastado alguns dias, porque a sua filha de 16 anos, que havia dado um tapa no rosto da mãe, estava na moto com o namorado, em alta velocidade, e a moto se chocou com um caminhão. Com o namorado não fez nada, mas ela bateu a cabeça na guia e morreu. Morreu com 16 anos. Eu abri a internet na UOL esses dias, melhor dizendo, desculpe, no Twitter, eu estava dando uma olhada nas mensagens do Twitter, e eu fui surpreendido com uma notícia de que um filho entrou na casa dos pais e assassinou o pai e a mãe a facadas. E depois tentou se matar tomando, não sei se foi remédios, ou veneno. Gente, preste atenção. Talvez vocês estejam dizendo assim, pastor, eu nunca bati na minha mãe palavras ferem mais do que agressão física. Algumas atitudes machucam mais do que uma agressão física. Alguns comportamentos ferem mais do que agressões físicas. Quanto custa um filho? Quem já fez esta conta aqui? Quanto custa um filho? Olha, um instituto especializado em fazer esse tipo de conta, considerando habitação, alimentação, educação, lazer, entretenimento, reserva financeira, investimento e poupança, brinquedos e novas tecnologias, saúde e vestuário, fez a conta. Fez a seguinte conta. Um filho de uma família aonde o pai ganha até 3 mil reais por mês. Da gravidez aos 23 anos, esse filho custa em média 276 mil reais. Da gravidez até aos 23 anos. por ano 12 mil reais. Por mês mil reais. Por dia 34 reais. Hoje, a Luísa, a nossa netinha, filha do Douglas, com a Valéria, ela está com nove meses de idade. E ela ficou lá em casa esses dias, uns três ou quatro dias. E eu fiquei observando a minha esposa cuidar dela de manhã à tarde e à noite. Aí eu disse assim para a Rose, dá muito trabalho. É muita fralda, gente. Para trocar. É muita papinha, é muita mamadeira, é muito cuidado, é muita proteção. Pergunto. Aqueles momentos da gravidez, de mal estar, tem dinheiro que pague? Talvez por dinheiro nenhum as mulheres gostariam de sentir aquilo. A dor de parto, principalmente na época antes da anestesia, tem preço? Não. As noites não dormidas, a preocupação tem preço? Não. Diga para a pessoa do seu lado, eu não sabia que você custava tão caro assim. Eu não sabia que você custava tão caro assim. Diga isso comigo, um filho custa muito caro. Outra vez, um filho custa muito caro. a minha pergunta é essa. Quantos têm esta consciência? Eu custei e ainda estou custando muito caro para os meus pais. Levante a mão assim, quantos têm esta consciência? Levante a mão, bem alto para eu ver assim, ótimo. agora, a minha pergunta é a seguinte, olhe para cá. Será que vocês estão sendo gratos aos pais, estão honrando proporcionalmente ao preço, ao custo que eles investiram e estão investindo em vocês? será? Será que você honra a tua mãe? Às vezes eu fico preocupado porque tem meninas que não ajudam a mãe enxugar a louça. Tem rapaz que não ajuda o pai varrer a varanda. Tem pessoas, tem adolescentes e jovens que nem a cama arruma. e ainda reclamam quando a mãe cobra. E se faz, acha que fez tanto que tem que dormir a tarde inteira. E se a mãe reclamar, trabalhei para chuchu, mãe. Tem filha que não pega um copo de água para a mãe que está doente na cama. Tem filho que não coopera com o pai em absolutamente nada. Ei, escute isso aqui, porque isso aqui é sério. Preste atenção. Preste atenção porque isso aqui é muito sério. Todo comportamento inspirado por desprezo e desonra. Como eu gostaria de poder estar dizendo isso no horário nobre na televisão para todos os filhos do Brasil, gente. Escute isso. Todo comportamento inspirado por desprezo e desonra aos pais é altamente amaldiçoante. Todo comportamento inspirado por desprezo e desonra aos pais é altamente amaldiçoante. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 27,16. Maldito aquele que desprezara seu pai ou a sua mãe e todo o povo dirá amém. Situações como envolvimento com drogas, mentiras, agressões verbais e físicas contra pais, casamento sem o consentimento dos pais. Quando eu vejo uma menina se rebelando contra os pais, assumindo alguém que todos percebem que Deus não está nesse negócio, será que ela tem consciência de quantas maldições ela está atraindo sobre a sua própria vida? Casamento sem o consentimento, namoro, noivado, acarretam duras consequências entre elas. Primeiro, situação crônica de desgraça. Todo filho que se rebela atrai sobre si esse tipo de maldição, situação crônica de desgraça. Lucas 15, 14, e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Essa foi a maldição do filho pródigo que ao desprezar o seu pai, gastou dissolutamente a sua herança, reduzindo-se a uma condição de profunda miséria, foi parar em uma terra de fome e escassez. Este é o fim daqueles que se rebelam contra os pais. Quantos querem ter uma vida longa e próspera aqui? Levante a mais assim, por favor. Nunca se rebele contra seus pais, pelo contrário, honra eles. Meninas, um conselho para vocês, não se envolvam com um rapaz que não sabe honrar os seus pais. Não se envolva com um rapaz que não honra a própria mãe, que não honra o próprio pai, ainda diz para você, vamos nessa, porque os teus pais estão fora de moda e a gente tem que ser feliz. Manda ele ir sozinho. Manda ele ir sozinho. Eu vou dar um testemunho do Douglas, é que o Douglas não gosta muito, mas eu quero dar um testemunho a respeito dele aqui. Antes que o Douglas definitivamente assumisse a Valéria e a Valéria assumisse ele como namorados, ele disse assim para minha esposa, mãe, fala para o pai que eu quero falar com ele. Aí um dia eu chamei o Douglas para tomar um café comigo, eu disse aí, você quer falar comigo? Ele disse eu e a Valéria estamos gostando, só que eu só vou definir meu namoro com ela mesmo se o Senhor me abençoar. Se o Senhor não me definir o meu namoro com ela. Aí eu disse rapaz, legal, gostei de ver. Está abençoado meu. Não, 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 pai, agora eu vou falar com o pai dela. Vocês já imaginaram se todos os jovens fizessem isso? Vocês já imaginaram se todos os jovens fizessem isso? Menina, quando alguém chegar em você com aquele ar de galanteador querendo te conquistar diga assim primeiro vai ter que falar com meu pai depois você tem que falar com o seu pai porque o namoro começa bem quando começa debaixo do princípio da honra quem honra os seus pais será honrado por Deus se vocês me entendem digam amém rapaz não se envolva com uma menina que não sabe honrar a própria mãe e não sabe honrar o próprio pai vou mais longe ainda cuidado se você ouvir da sua namorada logo no início não fui com a cara da tua mãe viu meu não fui com a cara do teu pai e os teus irmãos são malas escapa te por tua vida tem que honrar os próprios pais e tem que honrar os pais do outro porque namoro abençoado é aquele que começa debaixo do princípio da honra agora preste atenção os que se rebelam contra os pais atraem sobre si uma outra maldição cegueira e perdição veja o que está em provérbios 20 e 20 o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe apagar-se-lhe a sua lâmpada e ficará em trevas densas instala-se na vida da pessoa diversas situações desfavoráveis envolvendo desnorteamento vocacional vulnerabilidade sentimental e afetiva desvirtuamento e precipitação na hora de tomar decisões relacionamentos errados e tantas outras coisas que trancam a vida da pessoa e impedem as oportunidades dá pra entender porque tem muita gente com a vida trancada vai estudar o histórico vai ver a relação com os pais outra maldição morte prematura êxodo 20 verso 5 ou seja além da pessoa ficar perdida em relação ao propósito da sua existência não poucos morrem cedo ou experimentam uma condição catacônica em relação a muitas áreas da vida agora tem um versículo aqui que eu gostaria que vocês nunca mais esquecessem deste versículo preste atenção rebelião contra os pais atitudes de desprezo contra os pais menosprezo muitas vezes a autoridade deles atrai maldições e agora veja o que diz provérbios 30 e 17 os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência a sua mãe corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos honra e gratidão são irmãs gêmeas quem honra é grato e quem é grato honra se vocês me entenderam até aqui digam amém coloque a mão no seu coração por favor e diga a partir desta noite eu vou buscar caminhar no princípio da honra vou honrar meus pais vou honrar meus líderes que Deus me livre de qualquer atitude de rebelião eu não quero eu não quero atrair maldições mas quero caminhar debaixo do favor divino praticando o princípio da honra em nome de Jesus amém eu vou dar um conselho a alguns rapazes aqui eu vou dar um conselho a algumas moças talvez algumas de vocês flecharam o coração dos pais e estão debaixo de algo que não é muito bom para o seu futuro pastor como se quebra isso arrependimento nunca é tarde para reconhecer o erro cometido nunca é tarde para cair em si se levantar e dizer pequei eu vou ao meu pai e vou dizer para ele pequei contra o céu e pequei perante ti não sou digno de ser chamado teu filho mas me dá uma outra chance me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores disse aquele que havia se rebelado e quando ele toma este caminho da reconciliação a bíblia diz que ele foi surpreendido quando o pai o viu voltando foi em sua direção o abraçou o beijou voltou com ele e ele pensou que teria quem sabe um outro tratamento mas ele foi abraçado com amor com graça com perdão e com misericórdia e recebeu tudo de volta o que ele tinha perdido ou seja quando você se arrepende e pede perdão Deus te devolve aquilo que você perdeu Deus coloca você de novo debaixo do favor dele então chegue em casa hoje ou se você estiver longe de casa ligue para o pai ligue para a mãe e digo estou ligando para te pedir perdão porque as vezes eu me comportei de forma rebelde eu falei o que não deveria um dia eu te fiz chorar mas eu te prometo que a partir de hoje eu vou te honrar eu vou reconhecer sua autoridade sobre mim eu vou te honrar pai eu vou te honrar mãe e eu sou profeta de Deus para tua vida hoje a partir de hoje sua vida vai mudar algumas coisas que estão amarradas vão romper o céu vai se abrir sobre você quantos me entendem digam amém por último gente por último leve a sério o poder de influência dos seus amigos leve a sério o poder de influência dos amigos salmo um e um bem-aventurado feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios isso está a ver com influência não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores é impossível se relacionar sem ser influenciado e influenciar é impossível se relacionar sem influenciar e ser influenciado guarde isso com você relacionamentos nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus relacionamentos nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus eu li que um corvo começou uma amizade com o beija-flor e os dois ficaram muito amigos o corvo e o beija-flor um dia o beija-flor fez um convite para o corvo ei você não quer me fazer uma visita eu gostaria de preparar para você um almoço para que você esteja saboreando aquilo que eu gosto de comer aí o corvo diz está feito somos amigos vão na sua casa aí o corvo foi no dia marcado na casa do beija-flor o beija-flor então preparou um banquete com néctas doce flores e tal aquela coisa toda que beija-flor gosta e enfeitou a mesa aí o corvo chega quando o corvo olha tudo aquilo bom cheiro gostoso doce ele se esbalda e saiu bem nutrido da casa do beija-flor o tempo passou a amizade ficou mais íntima ainda não é mais profunda aquele relacionamento e aí então o corvo disse rapaz eu gostaria de recebê-lo na minha casa e eu gostaria de te oferecer um almoço e aí marcaram o dia e o beija-flor disse bom você foi na minha casa esteve comigo somos amigos sim eu vou na sua casa eu vou no dia marcado ele foi almoçar com o corvo dá para você imaginar qual foi o banquete que o corpo preparou para o beija-flor quando o beija-flor chegou à mesa estava um banquete pedaços de animais mortos em estado de apodrecimento muita carniça na mesa um mau cheiro insuportável e aí então meio sem jeito o beija-flor se aproxima daquele banquete e ele começa a se alimentar porque ele diz ele foi na minha casa e comeu comigo e não seria justo eu não participar daquilo que ele está me oferecendo e ele então começa se alimentar daquilo para agradar um amigo se alimentou saiu e dentro de pouco tempo morreu amados prestem atenção não existe como a luz se relacionar com as trevas sem que isso traga consequências irreparáveis não existe como alguém que está andando no caminho de santidade se envolver com aqueles que estão andando no caminho da impureza da imoralidade da perversidade sem participar disto e não morrer espiritualmente a semelhança do beija-flor preste atenção há um ditado muito popular que diz assim diga-me com quem tu andas eu direi quem tu és diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és o apóstolo Paulo dizia assim sede meus imitadores como eu sou de Cristo ele sempre dizia ei podem me imitar porque eu estou imitando a Cristo podem me copiar porque eu estou copiando a Cristo e a pergunta que eu faço para vocês todos aqui hoje é esta quem vocês estão copiando quem vocês estão seguindo quem vocês estão imitando segundo Samuel 2 e 12 diz assim olha eram porém os filhos eram sacerdotes os filhos de Eli filhos do sumo sacerdote que eram sacerdotes viviam no templo sim faziam parte da liderança espiritual daquele tempo sim agora a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial Belial tem a ver com perversidade perverso é aquele que desmoraliza corrompe deprava e altera quem vocês não estar na igreja não significa ser igreja tem pessoas que frequentam a igreja mas não vivem como igreja corpo místico de Cristo quem são eles são os que estão na igreja mas não são vasos de honra são vasos de desonra são os que estão na igreja mas profanam o sagrado sabe por quê porque ao mesmo tempo que eles adoram aqui eles vivem uma vida de perversão lá fora ao mesmo tempo que eles cantam aqui eles profanam o sagrado lá fora vivendo de uma forma que não é coerente com aquilo que ele aparenta ser aqui na igreja a bíblia diz que a gente não pode sentar à mesa do senhor e depois sentar à mesa dos demônios a bíblia diz não 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 nós não podemos Jesus disse ou você é luz ou você é travas Porque quem é mais ou menos é pior do que aqueles que são trevas Porque quem é trevas é treva mesmo Quem é luz é luz Agora aqueles que vivem aqui como se fosse E depois lá fora vivem uma outra vida Esse tipo de gente causa ânsia de vômito em Deus Quem são os filhos de Belial? São os que estão na igreja Mas estão longe de Deus Estão longe de Deus Não tem compromisso com leitura da palavra Não tem compromisso com oração Não tem compromisso com Jesus Você não encontrará conhecimento Afaste-se Daqueles que não levam a sério a tentação Não levam a sério o princípio da honra Quem você deve imitar? Quem você deve imitar? Você deve imitar Olha o que diz Salmo 119, verso 63 Salmo 119, verso 63 Companheiro sou de todos os que te temem Que maravilha Dá para ler comigo? Bem alto Companheiro sou de todos os que te temem Outra vez Companheiro sou de todos os que te temem E dos que guardam os teus preceitos Aleluia Quem você deve imitar? Quem são estes que temem ao Senhor? Primeiro Os que andam na luz Os que andam na luz E não é difícil Os que odeiam aquilo que Deus odeia Ande com gente Que odeia O que Deus odeia Terceiro Os que tem fome E sede por santidade Quantos querem Participar Do grupo de jovens Que vai ser O instrumento Que Deus usará Para trazer um grande avivamento Nesta cidade Levante a mão assim Diga amém Amém Este grupo Vai estar então Já está Construindo um caminho De santidade Por onde o avivamento vai passar Aleluia Aleluia Eu estava orando Antes de vir para cá E dizendo assim para Deus Deus Aonde quer que eu passar Que fique um rastro De santidade O canal da tua graça Que eu sou um agente De mudança E de transformação Quantos querem isso para a sua vida Diga amém Deus quer Deus quer contar Com pessoas Assim Quem são estes Que você deve seguir Os que sabem honrar Seus pais biológicos E seus pais espirituais Quem são estes Que vocês devem seguir Os que promovem a paz Os pacificadores Os construtores De pontes Quem são estes Que vocês devem seguir Os que amam a igreja E estão comprometidos com ela Agora eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 4 A partir do verso 13 Diz assim Lembre sempre Daquilo que aprendeu A sua educação É a sua vida Guarde-a bem Não vá onde vão os maus Não siga o exemplo deles Não faça o que eles fazem Afaste-se do mal Desvie-se dele E passe de lado Os maus Não podem dormir Sem ter feito alguma coisa má Eles ficam acordados Até conseguirem prejudicar alguém Porque para eles A maldade E a violência São comida e bebida A estrada em que caminham As pessoas direitas É como a luz da aurora Que brilha cada vez mais Até ser dia Claro Filho da luz O que acontece quando você faz uma aliança Com um construtor de pontes Um pacificador Um promotor de paz O que acontece quando você faz uma aliança Com gente que tem fome e sede Por vida santa Primeiro Você tem um muro de proteção Davi e Jônatas A Bíblia diz que Jônatas Livrou Davi da morte Quando você faz uma aliança Com uma pessoa certa Esta pessoa pode ser o instrumento de Deus Para te levar do fracasso A uma vida De sucesso Quantos podem dizer amém Preste atenção Quando você faz uma aliança Com uma pessoa certa Você tem Um pai espiritual Para derramar a vida de Deus Na sua vida Paulo e Timóteo A Bíblia diz Que essa ligação De Paulo com Timóteo Fez de Timóteo Substituto de Paulo Por quê? Porque Timóteo como pai Derramou vida de Deus Sobre a vida de Timóteo Paulo como pai Quando você faz Uma aliança Com uma pessoa certa Você tem um intercessor Estratégico na sua vida Diga Um intercessor Estratégico Quem quer ter um amigo Ou uma amiga Que quando ora O céu se abre Levante a mão assim Por favor Então Faça aliança Com pessoas certas Preste atenção Que a Bíblia diz Que havia um casal De noivos Lá em Canadá Galiléia Casamento Deste casal A Bíblia diz Que no momento Em que eles mais precisavam Acabou o elemento Principal da festa Que era o vinho Dentro da cultura judaica O vinho Era O principal elemento De uma festa Se acabasse o vinho Acabava a festa E era vergonha Para todos Da família Porque a festa Durava sete dias E não estava no final Mas a Bíblia diz Que Maria Ora Intercede Fala com Jesus E a partir daí Começa todo um processo De milagre Que nós conhecemos A água Foi transformada Em vinho E a festa Não acabou Porque o milagre Aconteceu Amados Presta atenção Nada Mais lindo Do que Fazer uma aliança Com alguém Que se torna Na nossa vida Um intercessor Estratégico Uma intercessora Estratégica Você já tem Uma aliança Com alguém Que ora E Deus responde Que ora E a porta Se abre Que ora Eu termino Com uma ilustração E também Deixa eu terminar Com o final Dessa história Aqui Aí o rapaz Pegou a mala Abriu A mala E ele abre A mala Que loucura Que loucura Que loucura Ele fecha a mala Ele fecha a mala Pega Volta para o hotel No outro dia E aí ele Com muito cuidado Viu se não tinha Ninguém por perto Leva novamente No mesmo lugar E quando ele está Deixando a mala No mesmo lugar Chega o FBI Chega a polícia americana Chega É ele Está preso Prenderam o homem E até quando Me contaram A história Ele não tinha Conseguido Provar Que não foi Ele que matou A mulher O diabo É mestre Em colocar Diante de nós Todos os dias Uma mala E talvez Eu sou profeta De Deus Para a tua vida Hoje Quem sabe Você Já está Quase que Decidido A levar Essa mala Para casa Talvez Você Nem queria Vir aqui Mas o Espírito Santo Te empurrou Para cá Para a tua vida